Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um Minuto Mingo. Na capa de hoje temos como manchete o regresso emocionante do desfile das mordomas durante a tarde de ontem que passou pelas ruas de Viana do Castelo. São feitas mais quatro chamadas nesta primeira página. Câmara de Amares mostra-se indignada com a falta de segurança e limpeza das bermas das estradas nacionais que atravessam o município. Famalicão abre uma nova circular na ligação ao Parque Empresarial Terra Negra. No desporto, Gil Vicente perdeu ontem por quatro bolas a zero nos Países Baixos. E por último, Vitinha renova pelo Sporting Clube de Braga com uma cláusula de 30 milhões de euros. Foi este o Minuto Mingo de hoje, mas não se esqueça que pode encontrar muito mais num quiosque perto de si ou online através das nossas redes sociais e em diarodomingo.pt. Obrigada por estar desse lado, tenham um ótimo dia.